Eu tomei e, graças a Deus, passei por tudo isso, já tomei a segunda dose, mas existe uma guerra de informações, deputada, no meio de tudo isso. Você é jornalista, como é que você analisa isso, deputada? Olha, eu acho que sobra opinião e colunismo no jornalismo e falta a cobertura isenta da notícia. É difícil hoje a gente achar um jornalismo que é imparcial, que o jornalista tem que perseguir a notícia e não as pessoas, mas o que a gente percebe não é isso. Então, eles estão contaminados, infelizmente, com a ideologia que eles foram formados e isso atrapalha bastante. Com relação à medicação, é muito novo, ninguém é dono da verdade. A gente tem médicos que defendem o tratamento precoce e médicos que não, que acham que faz mais mal do que bem. Então, quando a gente vai chegar a alguma conclusão? Quando tiver provas, realmente, estudos, e isso leva anos, não é agora. Então, depende realmente da experiência do seu médico, se você confia nele. Eu segui as orientações do meu médico quando eu fiquei com Covid e enfrentei. Meu marido tomou outros remédios porque sentiu mais forte a Covid para ele e melhorou, mas foi difícil. Tomou soro, enfim. São relatos, eu acho que ninguém deve falar que sabe a verdade, porque não sabe. Não sabe realmente se isso funciona e aquilo não funciona. Ainda é muito novo, os remédios estão em testes, há pessoas que se curaram, que nem tiveram porque fizeram tratamento precoce e há pessoas que não adiantou nada. Então, como nós estamos numa guerra e a gente tem que usar as armas que tem e confiar nos médicos quando for receitado e seguir aquele protocolo lá. Então, eu sei uma coisa, a vacina é importantíssima, nós temos que vacinar toda a população. Se o índice de aprovação da vacina é 60, 70, não importa, mas é muito melhor do que nada. Então, nós temos que vacinar o brasileiro. Quando a gente tiver vacina para todo mundo, aí sim nós vamos poder recomeçar, pensar em como as cidades vão se desenvolver no pós-pandemia, mas nós estamos num momento muito difícil. Tiveram erros de todos os lados, de todos os lados. E essa guerra política de eu estou certo e você está errado, que se replica nas redes sociais, esse discurso de ódio, as fake news, eu sofro muito com as fake news. Em cada votação que a gente faz, eu penso, não é fácil votar Zaidan, não é fácil, porque nunca é assim, vou votar certo e o outro lado vai errar. Não é assim, porque há de se ponderar, ouvir os especialistas. Eu tenho um trabalho grande em cada votação, porque eu tomo uma decisão depois de pensar bastante. E aí, eu já sei, vou tomar uma decisão, vai ter o outro lado que vai falar aqui. E aí, usa fake news, exagera na propagação e é difícil enfrentar isso. É por isso que muitas pessoas boas, que entram bem intencionadas na política, elas acabam desistindo no meio do caminho, porque é pesado, é bem pesado.